Sejam bem-vindos meus amigos ao canal Joga Sempre e vamos dar início ao capítulo 17, isto é sem parar. Não vou estar aqui blá 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 com muita treta, porque não é isso que se pretende, mas sim, continuar a história. Não vou estar aqui. Não vou estar aqui. Não vou estar aqui. Não vou estar aqui. Oboros, por favor, você pode ver aqui? Ah, está a deslizou. Por favor, me mande a me. Oh, o que uma habilidade. Se você colocar aqui, é isso mesmo. E aí Não deixe-me colocar um nome estranho Você é divertido e divertido! Você é o Navarro? Eu gosto de buscar... Ah... Elisa... Eu gosto muito dessa coisa... Eu gosto muito dessa... Tchau Vocês se escutem Isso não é possível Isso não é possível Vocês estão em frente à guerra Vocês estão me preocupando Eu acho que sim, também Então estremessou a cara Opa, estão, sigamentos Olha aí Malvado O que é? A querer matar a minha mãe, meu? Ah, não me acredito Ela está viva, está, meu, acredito Eu vou te partir a boca toda Vais lá na boca agora Já vais lá na boca e já vais aprender Como é que se come O pequeno almoço Percebes? Vais tomá-lo agora Já vais ver como é que é Façamos aqui uma limpeza jeitosa Eu acho que este mapa é meio complicado Não dá mesmo para a travessão Estão-nos sem pensar Estrego-me o clome Estou a ver agora aqui por onde ir Eu ia dizer Deixa isto para mim Eu trato destes caramelos Não te preocupes Vamos por aqui Está foste Vamos aqui O gajo é duro como o cornos meu Vai já à vida Não quero saber Um especial só para ti Era bonito Estou-se Estou formando Estou postada Por exemplo Estou postada Estou postada Estou acertado Estou postada E aí A fave. é feito isto é sim é aos pouquinhos é que vamos arrumando os gais um vez mais quem é que é esto é feito outro portão opa vamos já trocar de personagem e olha teve capacidades pensei que não foi foi o reisbex campo de aurico e aí não vou estar aqui a insistir meu faço especial ele vai já à vida há cenas e cenas é exatamente bom então e que é e como o gajo não tinha ido à vida mas cháu isto é para vocês verem a diferença e é muito diferente está aqui outro gatekeeper este aqui é capaz de ser complicado mais vale é isso que está já o especial e aí Isto é impossível Não, não, nem pensar Era bonito Era bonito Falta aqui alguém? Não, siga Ora Acho que este aqui vai ser complicado Não, não foi Não há mais nada aqui? Está tudo limpo? Ao que me parece Outro sitio, gatekeeper, está aqui um Era isto que eu precisava Muito bem, muito bem Muito bem, equipa Está feito, ok E agora Vamos Está aqui Este E mesmo assim não vou arrumar o gajo Algo me diz que não Eu disse Metade Não há capacidades Este povo não está muito forte Não Ok Será que abriu aqui? Não Boa cena Boa cena Acho que alguém está aqui E logo com o Rowan Não te metas com o Rowan Tem juízo Percebeste? Eu não atravesso isto Porque ele não me deixa mesmo Se não atravessava Não queria saber vender Wall of Darkness Isto é para estar sempre a andar Continua apurando por aqui Mais gatekeeper Já está Opa É para ganhar isto É para acabar já Está a ajudar isto e tudo É sempre para andar mano Não para Não para Doze minutos O Darius Ainda está vivo Com um especial O Darius está vivo Sim senhor Oh epa Está vivo ele Desse lado Não faz sentido Não é normal isto Eu me percebi muito bem Mas se for para arrebentar com a estátua Eu vou lá Deve ser não Onde é que ele está O Darius O Darius e os seus contos vigares Onde é que está Será que eu consigo arrumá-lo na mesma Com isto Por acaso eu penso que não Mas era fixe Não dá Então pronto Vamos mudar Alguém que esteja na zona Ou o que é Eu não estou a perceber Meu Alguém que vá Eu não sei Não consigo perceber Não isto não é aqui Esquece Não curto Quando Um gajo anda assim Meio perdido Não curto Stop Darius Ceremony Está bem Eu quero parar Mas o que é que eu Será que é isto? Duvido um bocado Mas Mano Tais-me a meter um nojo Não tem tempo para perder Mas é isto? Tem que conquistar as cenas? Eu acho que não Eu acho que não Eu vou descer Eu não vou descer Eu não vou descer Eu não vou descer Eu acho que isto não me faz sentido Não faz sentido esta cena Depois basicamente está imortal ou tal? Stop the ceremony Como assim? Para a cerimonia Está aqui a sofrer sozinha Eu não estou a curtir nada agora Vou parar a cerimonia É que está a demorar um tempo ainda por cima Mano Faz isto Ninguém tinha visto isto ainda Acho que sim O especial dela Ela bem que precisa Aqui está fechado Mano, quem este queres? Hum Não tem nada Não tem nada Já está Já está Já está Já está Desaparece Velho É agora dá para Não, agora vais à vida Velho É Não tem nada Ela tem que ser Ela tem tempo Ela tem que estar Esperada É... é triste... Não... não é um filho de uma vida... Não vou ser um filho de uma vida... Então... Se você derrubar a minha vida... Se você derrubar... Se você derrubar a sua vida... Se você derrubar a sua vida... Não é só que você derrubar... É... Então... Ele agora mata a mesma... Queres um novo round, é isso? Ah, acabou. É parte da boca, não é mesmo? Mas isso vai ficar no próximo episódio, meus amigos, já sabem, como é evidente. E é isso, muito obrigado por assistirem, já sabem, próximo episódio, episódio 18, fiquem desse lado, estamos mesmo a chegar ao fim. Para mais vídeos, subscrevam o canal, estejam atentos ao Twitter, visitem a página no Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais no blog, joga sempre.